Dia da visibilidade lésbica. Ser é resistir. O dia da visibilidade lésbica é celebrado desde 1996, data do primeiro Senale, Seminário Nacional de Lésbicas, realizado no Rio de Janeiro. Em 2014, o Senale passou a ser chamado Sena Lesbe, para incluir as mulheres bissexuais. O objetivo da data é fortalecer o combate à homofobia, à lesbofobia e à misoginia, e reivindicar a representatividade das mulheres lésbicas, que sofrem preconceitos e violências específicos. Ao se organizarem politicamente, elas demandavam visibilidade e respeito, não só da sociedade geral, mas também dos outros movimentos sociais. Este sistema estrutural heteronormativo, que vulnerabiliza, invibiliza e violenta as mulheres lésbicas, se recrudeceu durante a pandemia. Observa Ana Cristina Machado, diretora da Secretaria de Raça e Sexualidade do Simpro. É urgente que os movimentos sociais, a escola e os defensores de direitos humanos, deem importância e atenção ao debate para lutar pelo reconhecimento dos direitos e proteção às adolescentes e mulheres lésbicas. Completa ela. Num momento de ofensiva das forças conservadoras, o dia da visibilidade lésbica ganha importância fundamental nas nossas lutas. Lembra a diretora da Secretaria de Saúde do Simpro, Elbia Pires. Conclui. Conclui.